Tá bom, amiga, eu vou te avisando, mas é assim, tá confirmado que eu não vou atrás. O que você tá fazendo? Você tá ficando louca, menina? Minha filha, vem cá, pega seu telefone, vai assistir seus videozinhos, tá? Vai lá. Meu Deus do céu. Amiga, tá aí ainda? Mulher do céu, não pode deixar essas crianças há um minuto. Menina, ela enfiou a mão no liquidificador, você acredita? Quase que perde a mão agora. Ah, mas então, e aí? Vai dar certo, né? Aí, galerinha, se liga. O desafio agora é pegar um quilo de açúcar aí na sua casa e colocar dentro do tanque do carro do seu vizinho. Simbora, vamos lá, hein? É, entendi. Não, passa aqui, mais tarde. Mãe, onde é que tem açúcar? Mãe, mãe, eu tô falando com você, onde é que tem açúcar? Pois é, amiga. Não, eu vou te mandar o tratamento direitinho, e aí depois... Finalmente. Você me... me confirma. Ué, minha filha, onde é que você tá indo? Eu... eu vou brincar lá fora. Minha filha, tu tá indo brincar lá fora? Você já fez sua tarefa de casa? É, fiz tudo, papai. E aí, cadê sua mãe? Sua mãe deixou você brincar lá fora? Não, deixa, papai. Então tá bom, entendeu? Pode brincar lá fora. Cuidado! Tá bom. O que você tá fazendo aí, menina? Mal educada. Olha, amor, que legal. Tava pensando a gente fazer essa viagem. Alô? Sou eu mesmo? O que que tem ela? Hum. Como é que é? Um mês? Tá, eu... tá, eu vou resolver aqui. Hum. Não, eu vou resolver isso. Não tem como isso. Um mês? Tá bom. Tchau, tchau. Mônica, a nossa filha tem um mês que não faz tarefa na escola. Não leva e também não tá indo pra escola. O que que tá acontecendo? Que isso, amor? Ela só faltou duas vezes. Duas vezes? O diretor da escola disse que tem um mês. Um mês! Cadê sua responsabilidade, mãe? Me dá esse telefone aqui. Presta só em mim. A sua filha é termo... A gente já vai voltar a conversar sobre isso. Vizinho? Isadora? Olha, escuta aqui. Você presta mais atenção na sua filha. Olha, por pouco ela não funde o motor do meu carro. Desculpa, o que que aconteceu? Isadora? Isadora? Eu... eu... Ela tinha saído pra brincar. O que que ela fez? É ela, essa menina aqui que tava tentando colocar açúcar dentro do motor do meu carro. Me desculpa, senhor. É... isso não vai acontecer de novo, não. Passa pra dentro, Isadora. Agora! Olha só, isso é um prejuízo tremendo pra você. E você que ia arcar com tudo. Vizinho, me desculpa, tá? Isso não vai acontecer de novo. Vou ficar de olho na Isadora. Tenha um bom dia. Acho bom mesmo, viu? Você sabe o que que aconteceu agora? O vizinho acabou de me falar que ela tava tentando fundir o motor do carro. Além de não ter feito as atividades, ela tá fazendo esse pepunha na rua. Me dá esse telefone aqui. Você não vai mexer mais no celular até você fazer todas as suas tarefas. Mas, amor, por que que você tá nervoso desse jeito? Porque eu tô nervoso. Eu não sei o que que é pior. Se ela aprontando ou se você o tempo inteiro nesse celular. A única coisa que eu te peço é pra não entregar esse telefone pra ela até ela terminar todas as tarefas. Você tá me ouvindo, Mônica? Eu preciso trabalhar, eu preciso te ajuda. Me ajuda. Ai, meu Deus. Mamãe, me agita aqui. Quanto que é? Sete vezes oito. Tá. O que que é, filha? Não, não. É, ó. Olha aqui. Ae, galerinha. Tô de volta. Olha só o desafio de agora, hein? Quem conseguir ficar 48 horas longe dos pais vai comigo, hein? Comigo, exclusivamente. Um papo de diversões. Vai ser muito legal, hein? Vamos lá. Onde, cara? Onde, cara? Dona Mônica? Olha, dona Mônica. Onde, cara? Onde? Olha, dona Mônica. É possível que essa menina fugiu. E ninguém viu isso. Isadora! 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 Desce a menina. Não tem ninguém em casa. Isadora! 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 A gente tem uma tarefa de casa. Cadê essa menina? Isadora! Mônica! Mônica! O que foi? Você pode me dizer aonde está a nossa filha, Isadora? Ué, Paula, ela deve estar na cozinha fazendo tarefa, como eu deixei ela na última vez. Mônica, ela não está na cozinha. Cadê a nossa filha? Como assim, ela não está na cozinha? Não, ela não está na cozinha. Paula, não me assusta. Eu estou te falando que ela não está na cozinha? Não. Cadê a nossa filha? Meu Deus, eu falei para você ficar de olho na menina. Mas foi só cinco minutos que eu falei. Meu Deus! Eu vou ter que ligar para a polícia. Cadê a nossa filha? Como é que falta? Eu vou ter que enfocar, que a nossa filha está desaparecida. Alô. 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 Olha o que é que tem aqui. Olha o que é que tem aqui. Não, não, não. Não foi, não. Não, não. É um celular, hein? Isso aqui agora é meu, é tudo meu. E outra coisa, some daqui, senão eu te levo comigo. Olha o que é que tem aqui. 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 É um almoço. É, ela é uma garotinha. Ela tem um metro e trinta, cabelos castanhos, cacheados. Olha, um metro e trinta, um metro e... Isso. Cabelos... Cacheados. É, castanhos. Olhos claros, castanhos, né? Tá, gente, respira, com calma, por favor, para eu poder montar tudo certo aqui, ok? Tá, tá. Ela estava de short jeans, curto e uma blusinha rosa. Tá bom, gente, fica tranquilo, viu? Vou fazer de tudo junto à equipe para encontrar a filha de vocês, tá? Pode ficar tranquilo, viu? Vizinho, o que foi que aconteceu? Ó, vizinho. A Isadora sumiu. Ele fez alguma coisa. Olha, vocês têm que cuidar mais dessa filha de vocês. Vocês têm muito descuidados. Escuta aqui, você não vai levar a mal, não. Mas sua menina é muito levada, vocês têm que prestar mais atenção. Isadora, Isadora, vem aqui, meu. Minha filha, o que aconteceu? Eu tentei com a de ricada para o poder do Brasil e fui roubada. E eu tinha um gringo que salvou os vagões. Ô, meu amor. Papai e mamãe, a gente tá tão ocupado que a gente não presta atenção em você. Eu prometo. Eu não vou mais. Tá tão ocupado e te abandonar desse jeito. Eu e a mamãe, a gente vai largar os telefones. A gente vai... A gente vai matar de você direito. Ô, meu amor.